Olá, começa agora o Papo Cidadão, o novo programa do Superior Tribunal de Justiça. Toda semana vamos receber especialistas aqui no estúdio para falar de temas que motivaram processos recebidos no STJ e mostrar como as decisões da corte impactam no nosso dia a dia. Hoje a nossa conversa será sobre publicidade infantil e daqui a pouco a advogada do Instituto Alana, Thaís Dantas, e o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Igor Brito, estarão aqui com a gente. Mas antes, vamos conhecer uma família que tem que lidar com a publicidade em casa e de que forma as propagandas influenciam o comportamento das crianças. É muito difícil hoje, diria assim, praticamente inevitável, você não deixar que as crianças acessem a internet, elas não tenham acesso à televisão moderna, mas eles podem assistir, mas com algum controle. Essa questão de estarem expostos o tempo todo a essas propagandas que vão estimular o consumo deles, isso nos preocupa bastante. É de extrema relevância a gente pensar o seguinte, as crianças de antigamente, elas tinham mais tempo ao ar livre, mais tempo de interação umas com as outras. Hoje em dia, por conta da publicidade, por conta até da violência urbana, as crianças têm ficado muito focadas nos tablets, nos celulares, nos produtos, nos brinquedos. E as propagandas com isso têm sido cada vez mais intensas e muito bem feitas, por sinal. São estímulos realmente poderosos para o consumo infantil. A publicidade infantil, ela não é caracterizada pelo produto que se está querendo vender, mas pela forma de você buscar a atenção da criança. Então a publicidade infantil pode ser, por exemplo, de bateria de carro. Mas o que você vai usar são as cores, são os personagens do universo infantil para tentar chamar a atenção da criança e fazer essa persuasão por meio da criança. A criança ainda não diferencia a fantasia da realidade, né? Então a hora que a criança vê aquela propaganda, aquele mundo lúdico acontecendo, ela não tem noção de que aquilo é uma grande fantasia. Para ela, aquilo vai acontecer exatamente da forma que está sendo passada na TV ou no tablet ou no computador, na casa dela. No caso dos consumidores hipervulneráveis, o fornecedor deve redobrar as suas atenções, deve agir com prevenção ao oferecer os produtos, serviços e publicidade sob pena de incorrer em publicidade abusiva. Não tem nada a ver com impedir a publicidade de produtos infantis, mas de você direcionar essa comunicação mercadológica para os pais, que no final das contas é quem tem a capacidade crítica de fazer uma análise e de chegar à conclusão se é ou não necessário fazer aquela compra. Eu vi os meus amigos usando e também vi na TV o álbum da Copa América que eu pedi para o meu pai, porque eu gosto de colecionar figurinha. O ganho daquele produto que está sendo passado na propaganda gera para a criança uma consequência de pertencimento ao grupo. É como se ela estivesse pertencendo mais, sendo mais admirada, sendo mais aceita pelas outras crianças por ter aquele produto e isso é perigoso, porque aí a gente está falando de uma valorização que vem do ter e não do ser. Até em termos de socialização, eles precisam, por exemplo, ter aquelas cartinhas que vão ser trocadas entre os colegas. Na hora do recreio, mamãe, eu quero ficar trocando essas cartinhas com os meus amigos. Então, para você ser aceito ali naquele grupo, você tem que ter aquele álbum para você poder trocar. A publicidade manipuladora do universo infantil continua existindo porque o fornecedor visa exclusivamente ao lucro. Infelizmente, o lucro oferido pelo dano ainda é maior do que o custo de uma eventual reparação judicial do prejuízo causado ao consumidor. Talvez fosse o caso de condenações inflexíveis e mais severas. Não dá para a gente achar que as famílias sozinhas vão conseguir impedir que a publicidade e a comunicação mercadológica cheguem à criança se a gente está pensando em empresas que têm bilhões investidos em publicidade. Quer dizer, nós estamos colocando um peso muito maior sobre os ombros das famílias e a gente não está apontando para a responsabilidade das empresas, como diz a Constituição Federal. Nós estamos, na verdade, inseridos num contexto onde a publicidade está falando dentro das nossas casas. Então, o carro que é comprado é o carro que as crianças vão ficar mais confortáveis, a casa que é escolhida, a viagem que vai fazer, os itens que vão comprar, tudo é direcionado de acordo com as crianças. A gente não pode perder os valores que fazem com que as crianças se sintam realmente crianças, né? Porque esse negócio de você ficar ali pregado à televisão, pregado a um videogame, pregado a... Só vendo aquilo ali, atento aquilo ali, as crianças perdem um pouco da referência. E isso, inclusive, gera um consumismo muito maior. E a gente precisa, então, conversar mais com as nossas crianças, né? Mostrar para elas o tempo de qualidade, mostrar para elas alguns valores, como eu não te dei um brinquedo hoje, mas eu estou aqui olhando no seu olho. Eu estou dando o meu tempo para você. Eu sentei no chão e a gente espalhou aqui uns brinquedos. A gente está montando um quebra-cabeça. Isso é muito mais importante do que se eu tivesse chegado em casa com um novo brinquedo para você brincar sozinha. E ele mal consegue brincar com a gente, e aí tem uma oportunidade de ele brincar com a gente. Porque sozinho não é tão legal. O Papo Cidadão está de volta e o tema de hoje é publicidade infantil. Comigo aqui no estúdio estão Thaís Dantas, advogada do Instituto Alana, e Igor Brito, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, OIDEC. Obrigada por terem vindo. É muito bom ter vocês aqui. Prazer, é uma honra estar aqui com você, Samanta. Ótimo. Muito obrigada. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber o que caracteriza a publicidade infantil. A publicidade infantil é caracterizada principalmente pelo direcionamento ao público. Então, não quer dizer que a publicidade infantil é aquela relacionada a um objeto, ao ambiente de consumo, direcionada à criança. E sim que o apelo de consumo está voltado a essa criança. Algo que consegue se comunicar mais facilmente para ela e, principalmente, se aproveitar da sua vulnerabilidade. E aí tem o Código de Defesa do Consumidor. Fala alguma coisa sobre publicidade infantil? O CDC fala expressamente que é uma publicidade abusiva, então uma publicidade legal se aproveitar da falta de experiência, da falta de conhecimento, da inocência, da ingenuidade da criança para poder chamar a sua atenção para produtos e serviços que são anunciados. Então, a partir disso é possível chegar à conclusão que sim, é sempre abusivo e sempre legal fazer uma propaganda direcionada para a criança, independente do produto, porque é impossível comunicar-se com uma criança sem considerar que ela é um indivíduo mais vulnerável, mais inocente, mais ingênuo. Então, você coloca que ela é sempre abusiva, não é? Não tem um meio termo aí. Qualquer tipo de publicidade que seja voltada para a criança, a gente pode colocar que é uma publicidade abusiva. Essa é a melhor interpretação do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração também o próprio conceito de infância e da proteção integral da criança que está no Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria forma em que a Constituição Federal coloca a criança como um sujeito de direito especial. Em 2014, foi elaborada a Resolução 163 do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente. O que essa resolução faz? Ela não cria direito novo, mas tendo essa base jurídica e principalmente o conceito de abusividade que está no Código de Defesa do Consumidor, ela vai e detalha o que então é abusivo. Como num caso em concreto, o aplicador do direito ou essa pessoa que está pensando a publicidade pode identificar os atributos. E aí, aproveitando essa questão, tem uma pergunta aqui da Lídia Giordano, ela mora aqui em Brasília, lá na Zanorte, e ela quer saber como diferencia uma propaganda voltada diretamente para a criança. Essa aqui é proibida, não é? A própria utilização de uma linguagem mais comum ao público infantil, expressões comuns ao público infantil, a utilização de personagens típicos da infância, que são conhecidos pelas crianças, a utilização de atores infantis que estão ali nitidamente para poder tentar construir um diálogo do anunciante, utilizando a linguagem da criança, a figura da criança como uma forma de estabelecer ali uma linguagem, um diálogo com o público infantil. Então, essas linguagens, essas características, elas exemplificam o que seria essa comunicação para a criança, não é, Thais? Exatamente. O grande objetivo é não fazer com que essa vulnerabilidade que já existe na criança docente, pelo fato da sua faixa de desenvolvimento, que é natural, não agravar ainda mais essa vulnerabilidade, não torná-los hipervulneráveis. E por isso é tão importante, por exemplo, se a gente pensar nos casos em que há uso de mascotes infantis, crianças já têm uma dificuldade em diferenciar conteúdo publicitário de conteúdo de entretenimento. Se você se utiliza desse fator que é claramente de entretenimento, como um ator infantil, um mascote, isso fica ainda mais difícil, a criança fica ainda mais vulnerável a essa publicidade. Então, seria uma publicidade voltada para os pais, que é quem tem realmente o poder de compra, não é, e não para a criança. Se são os responsáveis legais, os pais, aqueles que tutelam a criança exatamente por razão dessa incapacidade, aqueles que são responsáveis para fazer suas compras, decidir o que a criança consome, o que ela compra, o que ela veste, quais são os produtos que ela precisa ter para a vida, então são eles que têm que ser objeto e alvo desse apelo. A gente não pode ignorar também o fato de quando a gente está falando da necessidade de proteção da criança, a gente está falando num ambiente muito atual, em que há nitidamente um excesso de publicidade. A publicidade está em todo lugar, está nos outdoors, está nos anúncios, está na internet, está nos aplicativos, e é preciso existir esses limites para que os ambientes em que a criança conviva, eles sejam livres disso. E aí, colocando sobre essa questão que hoje cada vez mais as crianças estão conectadas, estão com o olhinho no celular, parece que já nascem, né, sabendo entrar na internet e acessar as coisas, a gente tem uma informação da revista Crescer, de junho de 2018, que aponta que 30% das crianças com menos de dois anos têm aparelho digital. E ainda tem mais uma parte dessa informação, mas agora é do Comitê Gestor da Internet no Brasil, uma informação de 2017, que oito em cada dez crianças de 5 a 17 anos acessam a internet, têm esse contato. Como controlar isso? Como regular isso? É um grande desafio. Mesmo antes até desse grande avanço das comunicações por meio da internet e esse uso tão amplo de todas as pessoas, incluindo as crianças, o Brasil já batia os recordes de tempo de audiência das crianças na televisão. Então, há bastante tempo que o Brasil, nas pesquisas que eram realizadas comparado com outros países, as crianças brasileiras ficavam mais tempo diante da televisão do que em outros países. E vários fatores podem ter levado isso em consideração, como, por exemplo, a questão da falta de segurança, que faz com que as crianças tenham que ficar muito tempo dentro de casa, o tanto de tempo também que os pais precisam trabalhar e também, né, condenando as crianças a terem que ficar mais tempo na frente da televisão. De toda forma, o mercado publicitário, né, o mercado de anunciantes, sempre percebeu, sempre identificou, como a Thais falou, a criança como um público-alvo muito estratégico. O que faz com que haja uma grande quantidade de estratégias de mercado direcionadas ao público infantil. sendo a internet a grande transmissora de informações, né, o grande alvo da audiência, né, o objetivo da audiência de toda a população, é claro que isso também se reverte, ou seja, toda essa massa de anúncios e publicidade, ela necessariamente, atingindo esses objetivos de mercado, ela migra para dentro da internet. onde há uma dificuldade, até por conta da novidade que ela ainda é, de se estabelecer regulação, porque a internet necessariamente também precisa ser livre, né, então existe esse dilema aí, o próprio desconhecimento das pessoas a respeito dos limites que cada um tem que ter no uso daquelas informações, né, e a dificuldade que se tem de se administrar, né, os pais administrarem como as crianças acessam e o que as crianças acessam também de conteúdo. Eu acho que um ponto que é interessante considerar também é a diferença geracional, que impõe um grande desafio. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que, pelo fato de que crianças conseguem manusear muito facilmente esse telefone celular, ela está pronta para estar nesse ambiente. No entanto, isso não se reflete na prática. E a partir do momento que também mães, pais, avós têm uma dificuldade maior em lidar com esse espaço, a criança fica ainda mais desprotegida. É óbvio que precisa ter uma cautela para não demonizar a internet, né, ela é um ambiente que traz riscos, mas que também traz muitas oportunidades, mas é necessário um olhar atento. E esse olhar atento inclui quando se deparar diante de um caso de abusividade, de um caso de ilegalidade, de uma publicidade que está se aproveitando da deficiência de julgamento de crianças, é fazer essa denúncia. Isso pode acontecer, eventualmente, nos espaços, nas redes sociais, dependendo do que for, é possível fazer essa denúncia diretamente, a plataforma, mas é importante também considerar que a gente tem sistemas maiores, tanto de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, como também de garantia do direito do consumidor. Então, fazer essa denúncia à Procon, por exemplo, à Ministério Público, à Defensoria Pública, são os órgãos que estão voltados para a defesa desses direitos. Acho que a grande dificuldade, Samanta, não é nem provar se aquela propaganda aconteceu ou não. É o grande debate que ainda existe no Brasil, se aquele conteúdo é um conteúdo de uma publicidade abusiva ou não, porque foi direcionada às crianças. O STJ já vem avançando nos últimos anos nesse reconhecimento, especialmente em caso de dois precedentes, cujas denúncias foram iniciadas pelo Instituto Alana. As empresas denunciadas recorreram de multas do Procon ou se defenderam de ações ao Ministério Público contra acusações de publicidade abusiva dirigida às crianças e isso chegou até o STJ. E isso é importante destacar que um grande ponto também, o argumento dessa discussão sobre a lesividade dessas estratégias quando dirigidas às crianças, é que a grande parte dessas publicidades, elas são de oferta de alimentos não saudáveis. Ou seja, elas acabam influenciando negativamente as escolhas alimentares das famílias. Dificilmente você vai ver até campanhas publicitárias sobre alimentos saudáveis sendo direcionados para as crianças. A grandíssima maioria dessas propagandas são de produtos ultraprocessados, com alto excesso de açúcar, com uma grande quantidade de sódio, ou seja, alimentos que a própria política de alimentação brasileira recomenda que eles sejam consumidos em excesso ou não sejam consumidos pelas crianças. E o STJ julgou dois casos nos últimos anos recentemente sobre isso para dizer que essas estratégias são duplamente ilegais. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas antes nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Cidadão. O Papo Cidadão está de volta e o tema de hoje é publicidade infantil. Aqui comigo no estúdio, Thais Dantas, advogada do Instituto Alana, e Igor Brito, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, sobre essa questão ainda dos alimentos, a gente tem uma participação da Bela Gil e ela fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver. A propaganda para as crianças, ela é uma maneira muito... Ela desperta um desejo na criança muito forte, que é o que eu falo. É muito difícil um alimento in natura, fresco, uma fruta, por exemplo, ou uma maçã, uma banana, competir com esses salgadinhos, super coloridos e chamativos, e muitas vezes com embalagens, com desenhos de personagens que eles já conhecem. Então, está ali, eles querem aquilo. Sobre isso que ela comentou, puxando, tem uma pergunta aqui da Jéssica Portes. E ela quer saber, a publicidade infantil tem influenciado no aumento da obesidade? A obesidade infantil é um problema multifatorial. Ou seja, existe uma série de condições e características que proporcionam isso nas condições de vida, do estilo de vida das famílias e das crianças. Mas, sem sombra de dúvida, uma das contribuições reconhecidas pelas organizações internacionais, pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, por todas as pesquisas e investigações que fazem dentro e fora do Brasil, pelas universidades mais renomadas, é de que a publicidade de alimentos tem, sim, uma contribuição para o aumento dos índices de obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis. A publicidade de alimentos e os rótulos de alimentos que são ainda desenvolvidos para chamar a atenção das crianças, especialmente, sobre o sabor, as cores, os personagens associados e, obviamente, omitir todas aquelas características, aqueles ingredientes críticos que fazem mal à saúde e contribuem para a obesidade e as doenças a elas associadas. É extremamente importante que o país olhe para essa questão porque, ainda que sim, desnutrição, fome são problemas extremamente significativos ainda no nosso país. Mas, para além disso, a obesidade também vem se tornando. A última pesquisa de orçamentos familiares mostra como houve uma transição do perfil nutricional na sociedade brasileira. Então, diminuiu um pouco a desnutrição e, paralelamente, a obesidade cresceu. E é também, acho que é uma reflexão importante evidenciar a contradição que existe nesse cenário, que é, de um lado, nós temos uma publicidade que valoriza determinados tipos de corpos e padrões e, ao mesmo tempo, ela alimenta uma sociedade por meio de, principalmente, publicidade de alimentos ultraprocessados que tem um impacto na obesidade. Então, há uma contradição e o que é extremamente perverso, principalmente para crianças. Mas, eu também já vi, por exemplo, um saquinho de maçãs com personagens infantis. E aí, até que ponto, né? Por exemplo, por ser uma maçã um alimento saudável possibilita essa propaganda ou não? Também é abusivo. Nesse caso, também é abusivo. Quando a gente falou lá no comecinho, o que caracteriza essa publicidade infantil? É aquela que é dirigida diretamente para a criança que se aproveita da sua deficiência de julgamento. Então, nesse caso, ainda que seja um alimento saudável, há, sim, um problema dada a violação a esse discernimento que a criança ainda não possui. O que se coloca é que nesses casos de alimento ultraprocessado, que foi até o que um pouco o paradigma trazido pelo julgamento da corte aqui do STJ, é que, somado a essa violação decorrente do direcionamento de publicidade para crianças, tem também um agravante que é o que é esse produto, o fato dele ser um alimento ultraprocessado. Mas somente o fato de existir esse apelo de consumo, ele já é uma violação, ele já está explorando essa criança economicamente porque ela não tem, principalmente em algumas faixas etárias, o discernimento para entender esse apelo de consumo. E, com certeza, Samanta, essa embalagem com essas frutas que tem um personagem infantil estampado, com certeza esse produto estará num preço muito maior daqueles que têm embalagem. Tá mesmo. E é claro que a gente não deve dissociar disso que as frutas não precisam de embalagens. Então, elas às vezes são embaladas apenas para fazer constar um personagem infantil. E aqueles que defendem a liberdade das empresas, a liberdade plena das empresas de se comunicar com as crianças, acabam fazendo uma argumentação muito contraditória, eu acho, porque defendem que o Estado não pode interferir na vida das famílias para privar as famílias de ter acesso a essas informações e fazer as escolhas que elas quiserem. Mas isso é muito curioso porque são os próprios anunciantes que interferem na vida das famílias por meio das suas crianças, para acabar tentando impor as escolhas daquelas famílias a partir da indução das crianças a um desejo e de consumo. Ou seja, uma empresa, uma marca que respeita os interesses das suas famílias, dos seus consumidores, ela não publicita, não faz publicidade ou não tenta burlar ali a proteção dos pais, os filtros dos pais para se comunicar com aquele personagem, com aquele ator, aquele consumidor, na verdade, aquele sujeito mais vulnerável dentro da casa, dentro da família, que são as crianças. Então, até para a gente reforçar, para quem está assistindo, saber o que deve fazer, quando identificar uma propaganda abusiva, o que essa pessoa deve fazer, deve procurar, deve ter em mente quando for denunciar uma propaganda dessa? Bom, o primeiro passo inicial é fundamental conseguir identificar o que é essa publicidade. Mais uma vez, retomando aqui, a publicidade infantil é aquela que se aproveita da eficiência de julgamento de crianças, que fala diretamente com ela. Por isso, a gente não defende o fim da publicidade de algum tipo de produto. Só o de redirecionamento sempre ao público adulto, que é capaz de compreender. Isso posto, há alguns atributos que quando você estiver assistindo, ou enfim, onde essa publicidade esteja, é possível identificar. Uso de personagens, uso de mascotes, de atores infantis, canções, animações, excesso de cores, tudo isso, no caso concreto, é importante avaliar para identificar. Isso posto, identificou-se, olha, tem esses determinados atributos, me parece que é uma publicidade dirigida ao público infantil. Daí entram os possíveis canais de denúncia. desde inicialmente fazer um contato direto com essa empresa, cobrando a sua responsabilidade, tanto social, como de fato o respeito à legislação vigente, isso não funcionando, ou paralelamente a isso, o contato com os órgãos responsáveis, no âmbito do direito da criança e adolescente, como do direito do consumidor. Daí destacando especialmente o Ministério Público, Defensoria Pública e fundamentalmente os PROCONs. Ótimo, o nosso papo está ótimo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no programa, foi uma conversa realmente muito enriquecedora, muito obrigada, viu? Eu conversei com Thaís Dantas, advogada do Instituto Alana e Igor Brito, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E agradeço a você que nos acompanhou até aqui e enviou perguntas e comentários pelas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!